Seja bem-vindo você a mais um Via Capela, por onde passam as melhores histórias do agronegócio. O papo hoje é com o presidenciável Álvaro Dias. Álvaro, obrigado aí pela presença e te lanço a pergunta. Principais propostas para o segmento de agronegócio? O que a gente pode contar aqui? Olha, sem dúvida nenhuma, a grande prioridade para a economia do país é um agronegócio. Mas não há nenhum projeto econômico bem-sucedido no Brasil que não coloque, no primeiro lugar, o agronegócio. E vem carregando o Brasil nas costas há tanto tempo, mas agora carregará com mais força, porque a FAO diz que até 2050 o mundo vai ter que produzir 60% a mais do produto de hoje, quando teremos 9 bilhões, 800 bilhões de habitantes na terra e 40% disso tudo terá que sair do Brasil. Então é evidente que o governo tem que ser rural. Os outros governantes foram muito urbanos, eles nunca colocaram os pés descalços no chão barrento do interior para reconhecer a importância do agricultor, o valor da agricultura e a força do agricultor. Nós temos muito a fazer, além de cordeira, logística, infraestrutura, o transporte tem que ser multimodal, rodovia para curtas distâncias, hidrovia e ferrovia para distâncias longas. Nós temos que estabelecer uma relação comercial com países do primeiro mundo, e não como fizeram os últimos governos, com ditaduras boquivotas da América Latina, alimentando ditadores corruptos e sanguinários com o nosso dinheiro. Nós vamos olhar para o mercado comum europeu, para a Ásia, nós vamos usar esse patrimônio extraordinário que é a agricultura para superar barreiras alfandegárias, não alfandegárias, atrair investimentos internos, melhorar o ambiente doméstico, o ambiente de negócio, para produzirmos mais, com mais produtividade, com mais liberdade, empreendendo, gerando emprego e promovendo o desenvolvimento desse país. Esse é o nosso sonho. Álvaro, obrigado aí. Você acompanhou um Via Capela, por onde passam as melhores histórias do agronegócio, e a gente está aberto aqui a todos os presidenciáveis que de repente queiram o direito de resposta ou que queiram conversar conosco. Via Capela, por onde passam as melhores histórias do agronegócio. Valeu!